Galo, Galo A situação como essa Para adquirirmos um pouquinho mais de confiança Para podermos Ter uma sequência São duas competições Diferentes, é lógico Mas também nós tivemos duas propostas diferentes Conseguimos aí Duas vitórias rodando A maioria dos nossos jogadores Isso é muito importante para a gente também Em relação ao grupo Então foi muito válido E a gente espera manter isso A gente quer amanhã Poder fazer um bom jogo, ganhar na nossa casa Reestabelecer isso dentro dos nossos domínios Até como Pensando também um pouco já no Palmeiras Então esperamos seguir essa sequência De vitórias Para poder equilibrar as coisas E a gente tentar alcançar os objetivos traçados Micali, falando ainda da Primeira Liga, ela tem ganhado cada vez mais Importância para o time, ainda mais diante Das eliminações De competições, digamos, mais importantes Que eram mais importantes desde o início da temporada Perfeito Você fez o bem Nós tínhamos competições Era muito mais importante Mas que De acordo com a situação atual O desenho que O rumo que as coisas foram atingindo É o que nós temos É aquilo que nos restou E temos condição de brigar Por que não Fomos com o time Para oportunizar Mas tentando buscar vitória Conseguimos isso Nós temos uma semana Para o próximo jogo Conseguimos descansar Muitos jogadores Que vêm com uma rodagem Grande E as coisas deram certo Então agora Dentro de uma situação normal Que se apresentou para a gente A gente tentar brigar pela final Da Liga E continuar rumo ao nosso objetivo principal Que é no brasileiro A gente está na zona de classificação Da Libertadores Rogério Depois do jogo contra o Internacional Você fez algumas avaliações Você acredita que Algumas performances individuais Já foram conclusivas Para esse jogo Contra o Paraná Por exemplo O Fred havia jogado pouco contigo Fez um jogo inteiro dessa vez Se ele retorna Você não tem Otero e Cazares Jogou com o Valdívio Um pouco mais centralizado Se o Robinho pode jogar aberto Pelo lado esquerdo Contra o Paraná A atuação foi meio conclusiva Nesse sentido Então A gente Dentro desse período Que nós estamos aqui Nós estamos tentando buscar aí O histórico Daquilo que já foi feito Pelos atletas Mas também Momento É muito complexo Você não pode usar Só uma situação Porque aí você vai Cometer injustiça Vou dizer Só um exemplo Vou citar o do nosso goleiro Foi o melhor jogador em campo Teve atuações Teve uma atuação fantástica Muito boa Só que nós sabemos Que o Vitor É o dono da posição Então A gente tem que analisar Um contexto De elenco De equipe Para poder tomar As decisões O que eu posso Dizer a você Que sempre é bom Um atleta Desempenhar bem Para que o treinador Fique com a pulca Atrás da orelha Como nós falamos Porque se A medida que um jogador Desempenha bem Em uma partida Na sequência Na segunda Na terceira É uma probabilidade Muito forte De ele Assumir A titularidade Da posição Então eu vejo Assim que Não tem Uma opinião Conclusiva Em relação A nada Só desse jogo É um contexto Total Inclusive com jogadores Que nem estão Com a gente Nesse momento Que é o caso Do Cazares E do Otero Que por sinal Fez o gol Da vitória Contra a ponte Então é A gente vai viver Aí a cada jogo Pensar o melhor Para o clube Melhor para o elenco E colocar aqueles Que estão Dentro da ótica Do treinador Aqueles que podem Trazer um melhor Desempenho para a equipe Rogério O fato de Só a primeira parte Do treino Hoje ser aberta Para os jornalistas É um sinal Da importância Que vocês estão dando Para o jogo de amanhã Não É que a gente Tem que acertar Algumas situações Em termos de bola parada Que eu sempre abro Para vocês Mas hoje Como a gente Não tem Assim Uma ideia Do Paraná Do que Como ele vai vir Também não quero Facilitar as coisas Porque Quando eu quero saber Alguma coisa Do nosso adversário Eu vou lá Na página De vocês E tento descobrir Porque É por aí A informação Hoje é muito instantânea Tudo que acontece Todo mundo já fica sabendo Então É só para Para tentar Assim Dificultar um pouquinho A vida Do Lisca Lá do outro lado Mas Tem muito segredo Não Tem muito segredo Não É esses 30 Que nós temos Que pode jogar Rogério Você acredita que A primeira liga Ela tem Um valor Mais psicológico Com relação A esse elenco Do que Desportivamente Da competição E o peso Que ela representa Olha só Em algum momento Era isso Mas No caminhar Das coisas Do jeito Que está As circunstâncias Hoje Que nós estamos Vivendo Com a eliminação Da Libertadores Com a eliminação Da Copa do Brasil Ela se tornou Importante para a gente Nós temos aí Nós temos dois jogos Para chegar A um título Eu sei Que tudo que As informações Que a gente tem Dessa competição Mas O quadro Se mostrou Esse por que não ganhar Eu nunca vi Ganhar ser ruim Então Colocar algo No teu currículo Também A mais Em termos de conquista Também não vejo Como coisa ruim Então por que não Se apresentou E não vai nos Atrapalhar De uma forma decisiva No objetivo principal Que é o brasileiro Vamos com todas As nossas forças Tentar conquistar É aquilo Que nós temos hoje Rogério Você pode dizer Se o Fred E o Robinho Serão titulares Amanhã Não Não posso dizer Porque Tem uma série De avaliações Que eu vou fazer Agora Não tendo Casares Existe uma possibilidade Para o Robinho O Fred Está com Uma situação Com o Rafael Os dois ali A gente Tem dado Oportunidade De uma hora Jogar Outra Jogar Mas são Jogadores Que a gente Confia muito Sabemos também Que precisa Um pouco mais De jogo Sem abrir mão Daqueles que estão bem No caso No caso O Otero Hoje não está aí O 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 Impressionante Então É uma possibilidade É uma possibilidade Mas vamos deixar Para Divulgar amanhã Micali O Rafael Carioca Saiu E Consequentemente Você acabou colocando Valdívia Deixando o time Um pouco mais ofensivo Você acha que Essa ofensividade maior Pode ajudar o Atlético Jogando em casa Já que tem sido Esse um dos maiores obstáculos Que a equipe Vem enfrentando Nessa temporada Olha É Essa questão De você ter Um Um atacante a mais Para poder ser Ofensivo Depende muito Depende do equilíbrio Da equipe Depende como A sua Recomposição No momento Na fase defensiva Porque aquilo que Possa parecer Extremamente ofensivo Pode se tornar Extremamente prejudicial A tua equipe Dentro do equilíbrio De jogo Às vezes você tem Quatro atacantes E você toma Três, quatro gols Porque a recomposição Não é boa Agora quando você Tem atacantes Com a possibilidade De ajudar bem No momento defensivo Pode se tornar positivo Que aí você ganha Mais qualidade Pela característica Da posição Então O que a gente está buscando Para a equipe É equilibrar Eu sou suspeito De falar isso Porque todas as minhas Equipes Elas sempre Teve muito Poderio ofensivo Com muitos Atacantes Mas nem sempre Acaba tendo oportunidade Acaba tendo oportunidade Caso do Valdívia O Luan que voltou bem Continuou no time Mas você mesmo disse Que não dá Para mexer toda hora Igual o Giovanni Foi muito bem na partida O Vitor tem que voltar A posição é dele Perfeito Diante desse cenário Você acha que Nas trocas que já fez Nos testes Está chegando Nesse time ideal Do Mikali E já que está acabando Aproveitar uma segunda perguntinha O Luan pode voltar Para esse jogo Olha A primeira está Nós estamos chegando Nesse ponto Eu já estou Já tenho uma ideia De uma equipe titular Está muito próximo A isso Os jogos Já demonstram isso Já existe Uma rotatividade Ela é pequena É alguma posição Ou outra Que nós estamos mexendo E quanto ao Luan O Luan hoje É um jogador Que quando ele Ele tem condição De Tiver condição De jogar Ele é titular Por mérito dele Agora É como eu falo A gente sente muito Você citou muito bem O caso do Giovanni Giovanni foi um dos melhores Jogadores em campo Mas também Nós temos um outro Que tem Tem jogado bem Tem uma história Nós não temos Bom Deixa eu me explicar melhor Vamos separar Assim Às vezes A gente oportuniza Outros E não é porque Eles foram bem Em um jogo Necessariamente Eles vão se tornar Titulares É bom A gente contar Com eles É bom a gente contar com eles Tchau.